Oi, boa noite pra você ligado na Globo, estamos em Belo Horizonte, estádio do Mineirão, Copa América 2019. E a Copa América, nesta quarta-feira, dá pra gente aqui no Brasil a chance de ver de perto Lionel Messi, um dos maiores de todos os tempos do futebol, craque da seleção argentina, mas ele e o time tem nas costas um Mineirão inteiro de peso. A Argentina perdeu da Colômbia na primeira rodada, a Colômbia hoje venceu o Catar, o Paraguai é o adversário da Argentina e empatou com o Catar no primeiro jogo. A situação é a seguinte, se a Argentina perder o jogo hoje, só pode se classificar em terceiro lugar como um dos melhores terceiros e ainda assim precisa ganhar do Catar. O Paraguai também está pressionado, precisa do resultado, é enfim, um jogo daqueles. Se você é um torcedor anti-Argentina, com a Federação Sul-Americana pra autorizar, bola em jogo pra você ligado na Globo. Foi um toque. Aí, olha ele aí, ó, o Messi entrou, roubou, tocou pra dentro da pequena área. Rasga e tira o Alonso. Ele pegou pouco na bola, mas parece... Jogou a bola no meio para o Depou, dentro da grande área tentou arrumar a Argentina para a conclusão. Não houve, teve uma pancada. Acabou o Messi pegando o adversário, ele próprio foi ver lá o Gomes. Bateu mesmo, reconhece que tocou com o Fico. Depou, de novo pra ele. Lá vai o Messi, lá vai o craque. O primeiro drible ele deu. Foi tocado, não foi tocado. Girou, trabalhou. Boa bola pro Pereira. A devolução não chega no Lo Celso. O time argentino... Esse pelo lado esquerdo é Arsamendi. A bola dentro da grande área. O Camendi... Voltou pro Depou. Cruzamento pra dentro da grande área. Botou lá pra correr o Delis Gonzales. Entrou na área, lance perigoso. Se trouxer pra dentro é perigo. Não trouxe pra dentro, bateu pro gol. Teve desvio e é escampeio. Foi pra decidir Delis Gonzales. Convaias pra demora. Escanteio aberto. Toque de cabeça. E não conseguiu bater pro gol. O Gomes é quem desviou. E o outro zagueiro, o Alonso, é quem não conseguiu bater pro gol. Pé, canhoto, na bola. Foi sem força. O gatito pegou. Vai com tudo. O Almirão chegou no fundo. Cruzou. Olha se esse do gol... 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 Sanchez! Gol do Paraguai! Festa paraguaia do Mineirão! Olha onde tá o Armanha. Eu parei porque eu ia falar assim, ok, que dominada do Armani. Agora eu falo assim, o que que fez o Armani? Os jogadores do Paraguai estão numa pressão, querendo um cartão vermelho pro Armani. Porque ele dominou a bola, a bola escapou. Eu acho que na hora que a bola escapou, quando ele dominou e ela escapou, ele tentou chutar e acabou pegando o jogador do Paraguai. Falta, falta, cartão amarelo, pra vermelho, Sandro? Não, Kleber, pra amarelo, realmente. Primeiro que não foi um jogo brusco grave, ou seja, a falta não foi com força excessiva. E o Wilton Pereira Sampaio, o hábito brasileiro, o Lapita, fim de primeiro tempo aqui no Mineirão. Quem tá torcendo pra Argentina, cabeça inchada, bota um tango bem triste pra tocar, porque tá 1x0 pro Paraguai. Se você tá mais anti-Argentina e pró-Paraguai, o primeiro tempo foi do bom. E a bola tá em jogo pra você, ligado na Globo, com a saída da Argentina. Lá pro Agüero, dominou, botou no peito, deixa esse cofueiro, levou de empate, na trave. Volta pro Messi, voltou pro Messi, espalma gatito! Se imaginando o que pode ter acontecido. Bola foi cruzada. O Agüero impedido. Toque de mão. E vamos ver se ele não toma ele. Acho que ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai... Ele vai ver... Ele vai ver o lance, que é exatamente esse lance que o Caio sentiu. O chute do Martínez, a bola desvia no braço do jogador do Paraguai e vai pra trave. E é pura interpretação, né, Sandro? Se o desvio foi um desvio... Árbitro de vídeo em campo. Pênalti! Penalidade máxima para a Argentina! E cartão amarelo para o Pires. Ele apontou o Pires. O Pires nem reclamou muito. Os jogadores do Paraguai também viram que a bola bateu no braço. Porque eles estão fazendo o movimento que ele fez. Ó. É difícil, hein? Ele bota o pé, a perna esquerda, faz o movimento. Passo. Messi na bola. Gatito no gol. Messi na bola. Bora no gol! Gol! Messi! Gol da Argentina! E aí não tem charme, nem simpatia, nem invenção. A Argentina toca aqui no Mineirão. Hum, Altamendi, pênalti! Altamendi vacilou na primeira. O Gonçalves passou feito um raio. O Otamendi tocou no Gonçalves. Ó. No vivo. O Otamendi não tocou na bola, tocou no Gonçalves. No vivo. Ó. Se cobrando o pênalti. Agora sem vídeo, sem nada, partiu o Gonçalves. Pé direito na bola. Defende o Armani! Defende o Armani! Armani!